Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Cidade Rural Pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês que a gente vai estar aqui fazendo plantando mais umas verduras aqui para depois, se Deus quiser, a gente estar colhendo Então eu vou estar mostrando um pouco do dia aqui para vocês Espero que vocês gostem do vídeo Se gostaram, não se esqueçam de deixar um joinha e se inscrever no canal se ainda não é inscrito Para quem já é inscrito, meu muito obrigado Espero que quando vocês estiverem olhando este vídeo aqui esteja tudo bem com vocês Então eu vou estar mostrando o nosso dia aqui pessoal da plantação E vou mostrar como é que estão as coisas aqui também no sítio Então vamos lá pessoal, vão junto comigo? Olha pessoal, vou estar plantando alface aqui neste canteiro Já preparei ele, já fiz as covas, vou estar botando esterco aqui E vou estar mostrando um pouquinho para vocês Vamos lá pessoal, vamos lá a chuva está começando aqui pessoal qualquer coisa se eu precisar dar uma pausada no vídeo porque a chuva aumentou então daí depois a gente continua então o o o o o Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então aqui pessoal Plantei um canteiro de alface roxinha Tem mais algumas ali Para plantar, então vou estar replantando Algumas que faltou aqui Que os bichinhos comeram Ou secou com sol Meu esposo está lá em cima plantando um milho E o meu filho está ajudando a limpar Aí eu vou estar Terminando de plantar as alfaces Então, esse canteiro aqui ficou só de Alface roxinha Essa aqui é uma alface bem bonita E além de bonita, ela é bem Gostosa É a roxinha Aí eu vou estar replantando mais algumas E fazendo mais canteiro Que eu vou estar mostrando para vocês Dessa vez eu consegui umas mudas de Alface bem bonita Pessoal Ó Aí elas estão bem grandes E umas mudas de repolho Essa vez eu consegui um pouco mais Daí a gente vai estar plantando aqui Na verdade Hoje quem está plantando É eu sozinho Eles estão plantando Milho e limpando lá Para o milho E daí eu estou aqui Na Carregada de plantar As mudinhas Nesse canteiro aqui pessoal Semana passada a gente começou Daí Fomos replantar em outros E daí Esse aqui estava faltando A gente vai continuar aqui Nesse aqui Vamos plantar Plantando Mais algumas Terminando Esse canteiro aqui De alface Aí depois no final A gente já misturou Aqui pessoal Ó O O esterco E Agora temos Plantando Aqui A gente vai Junto Às vezes um vai Sozinho E assim a gente vai Pessoal Um ajudando o outro A gente segue em frente Mostrar um pouquinho aqui Pessoal Então E daí depois Quando estiver tudo plantado Aqui Eu mostro para vocês Ó pessoal A gente acabou Mais um canteiro Aqui Então de alface Ó E se Deus quiser Breve Breve A gente vai estar Mostrando A colheita Aqui para vocês Aqui A gente já plantou Há alguns dias Ó Isso aqui Já está Ficando bem bonito E aqui pessoal Nasceu Tanta mostarda Que algumas Eu vou até Estar deixando Ó Está nascendo De montão Porque Eu tirei As As Que eu deixei Para semente Aqui E daí Caiu bastante semente Ó E está nascendo Um monte Mas alguma coisa A gente tem que tirar Porque senão Vai Vai ficar muito Amontoado Não vai dar nada Então A gente vai estar Organizando Aqui pessoal Tanta mostarda Se inscreva. 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 no nosso canal. Se inscreva. no nosso canal. Se inscreva. Se inscreva. Tchau. Tchau.